Fala minha tropa, seja muito bem me dar mais um palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa terça-feira Separei dois jogos pra vocês, pessoal, jogos aí de valor que a gente pode encontrar alguma coisa Vou analisar pra vocês média de cantos, média de cartões e média aí uma análise geral desses dois jogos, beleza? Se vocês gostaram dos palpites, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito E ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação Agora chega na enrolação e bora lá analisar esses dois jogos que é o que interessa pra vocês aí nessa terça-feira Bom, pessoal, começando pela Copa da Liga inglesa, Newcastle e Leicester, jogo interessante aqui pra gente Quartas de final, tá, pessoal? Jogo pegado, jogo parelho aqui entre essas duas equipes Odd 1,65 pra vitória do Newcastle e Odd 5,25 pra vitória do Leicester O Newcastle, pessoal, vem tendo melhores desempenhos, principalmente na Premier No H2H aqui, ó, é uma equipe que em casa venceu os quatro jogos e empatou um, os últimos cinco Interessante o desempenho do Newcastle e o Leicester fora vende quatro vitórias e uma derrota Interessante aí também o desempenho do Leicester Pessoal, jogo decisivo, eu iria aqui pra esse cenário pra menos de quatro gols É um cenário que eu iria, se a gente for olhar aqui, os últimos cinco jogos do Leicester jogando fora Os últimos cinco deu menos de 3,5 E o Newcastle, a maioria dos jogos dos últimos cinco também jogando em casa deu menos de 3,5 Jogo decisivo, jogo difícil, eu iria pra menos de quatro gols nesse jogo Vamos dar uma olhada na odd, menos de 3,5 pagando 1,36 Uma odd interessante pra gente operar no menos de 3,5 gols Menos de 3,5 gols aí no jogo do Leicester Com uma odd de 1,36 Feito? Já no cenário de cantos e de cartões O Newcastle tem uma média de sete escanteios por jogo E o Leicester tem uma média de 4,4 cantos Eu iria pra menos 14 escanteios com uma odd de 1,14 Pra montar um bilhete legal tá interessante, tá? Menos 14 cantos aí com uma odd de 1,14 Feito? Já no cenário de cartões O Newcastle tem uma média de 2 cartões por jogo E o Leicester tem uma média de 1 cartão por jogo Eu iria pra mais de 1 cartão Porque a média do juiz que vai apitar esse jogo é de 3,60 Então esse juiz aplica em média 3,6 cartões por jogo A gente vai pra mais de 1 num jogo decisivo Eu acho interessante, tá? Mais de 1 cartão aí no jogo do Leicester Com uma odd de 1,20 Uma odd interessante pra gente operar aí e montar um bilhete legal Nesse jogo aqui do Leicester era isso Bora lá pro outro Inter e Parma, jogo interessante aqui também, pessoal E aqui a gente não tem muito o que fazer A não ser a vitória da Inter O Parma não joga na divisão principal da Copa Itália Então não é um time muito forte aí pra enfrentar contra a Inter A Inter jogando em casa Com uma odd de 1,22 Tá bacana pra gente operar e montar um bilhete legal Deixa eu dar uma olhada aqui no H2H Os últimos 5 jogos da Inter jogando em casa Os últimos 5 venceu É uma equipe muito forte aí Que vai enfrentar um adversário não tão forte Eu iria pra vitória da Inter O time da Parma, fora Vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória Contra times fracos Então eu vejo muito valor aí na vitória da Inter Embora a odd esteja baixa, 1,22 Dá pra montar um bilhete legal com escanteios e cartões Beleza? Então eu vou computar aí pra vocês A vitória da Inter Nesse jogo contra o Parma Com uma odd de 1,22 Feito? No cenário de cantos de cartões A Inter tem uma média de 5,10 escanteios por jogo E o Parma 5,6 Então eu iria pra menos 13 A média maior é do Parma Pra mim o Parma não vai pressionar tanto o time da Inter O Parma vai jogar mais defensivo Então pra mim menos 13 cantos tá bacana No jogo da Inter Beleza? Já no cenário de cartões A Inter tem uma média de 1,7 cartões por jogo E o Parma 2,4 Eu iria tranquilamente pra mais de 2 cartões deste jogo Mais de 2 cartões aí No jogo do Parma contra a Inter Eu computaria esse cenário A média do juiz que vai apitar este jogo ainda não tá disponível A gente não sabe ainda qual juiz vai apitar Então por isso que eu não trouxe pra vocês a média do juiz Mas muito provavelmente tem mais de 2 cartões neste jogo Beleza? Eu computaria esse cenário aqui pra vocês em pré-live nessas duas partidas Já no bilhete pronto como que a gente vai? Menos de 4 gols no jogo do Leicester Mais de 0 cartões neste jogo E menos de 14 escanteios Dá um bilhete com uma odd 1,62 Uma odd interessante pra gente operar aí nessa terça-feira Feito? Eu computaria esse cenário pra vocês Se vocês gostaram dos palpites Deixa aquele like Se inscrevam no canal se não for inscrito Era isso Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!